E mais um foragido da justiça piauiense foi preso. O criminoso é um homem de 35 anos. Ele estava trabalhando normalmente em um restaurante na zona sul da capital. Quem via ele ali, nem imaginava que esse homem foi condenado a 15 anos de prisão por matar o vizinho a facadas em 2011. O motivo do crime, você me pergunta? A vítima teria pegado nas partes íntimas da mãe do assassino. Olha só, o Ponto 50 também conta essa história pra gente agora na tela do BG Manhã. Os policiais civis da DEOP deram, na noite desta quarta-feira, cumprimento ao mandato de prisão pelo artigo 121, crime de homicídio contra um homem sentenciado a 15 anos de reclusão. Ele, alguns anos atrás, teria tirado a vida de um outro homem a facadas. Segundo os relatos passados pela promotoria, o fato teria se dado, pois o vizinho teria se irritado com o vizinho, pois o vizinho teria pego nas partes íntimas de sua mãe e também que teria ciúmes deste vizinho com a sua irmã. Em determinado momento, eles entraram em uma discussão, tirou a vida do seu rival com vários golpes de faca. No ano de 2022, o mesmo foi sentenciado a cumprir 15 anos de reclusão, porém estava foragido. O mesmo encontrava-se trabalhando em um restaurante localizado na zona sul de Terezinha. E nesta noite, os policiais realizaram a prisão e levaram o mesmo até a central de flagrantes, aonde deve ser encaminhado para um dos presídios. A fim de dar cumprimento à humanidade de prisão em face de um rapaz de nome Luiz Paulo, de 35 anos, que em julho de 2011, na rua Urussuí, na Vila da Paz, matou o Laesso Wilton, que ia passando nessa rua que eu mencionei, e por conta de uma desavença com o Luiz Paulo, conforme a narrativa da denúncia, a vítima, o Laesso, teria tocado as partes íntimas da mãe do Luiz Paulo, e também a questão de um ciúme que tinha do Luiz Paulo relativo à vítima, por conta da irmã do Luiz Paulo. Foram vários golpes de faca, o rapaz, a vítima, teve morte no local instantâneo, o Luiz Paulo foragiu, levando, inclusive, a faca utilizada no crime. Na época, a polícia fez todos os levantamentos, ele foi indiciado, julgado, e no ano de 2022, foi decretada a prisão preventiva dele, ele desde então é considerado foragido, há uma pena de 15 anos de prisão. Atualmente, ele trabalha como garçom na Zona Sul, ali na área comercial do Morada Nova. Após a prisão, ele nos relatou que quando joga, fazia uso de droga, assim como o rapaz que foi morto, que era vizinho dele. Então, toda essa confusão envolvendo a mãe e a irmã do autor do crime, ele matou o rapaz. Hoje, eu até fiz uma pesquisa da vida pregressa dele, não encontrei nenhum outro procedimento. Ele relatou a questão de uso de droga, essa discussão constante lá com o vizinho, acabou efetuando vários golpes de faca contra o Laércio. Nós entregamos ele na central de flagrantes e ele agora vai cumprir essa pena de 15 anos de prisão por conta desse homicídio. Tá aí, gente. Olha, hoje o cidadão, ele sabe que a impunidade, ela é tão latente, ela acontece diariamente, a impunidade devido a vários crimes, que por vezes o cidadão prefere usar as próprias mãos e provocar um outro crime. Porque assim, ele consegue a justiça que ele espera. É o caso desse rapaz. Uma confusão com o vizinho, o vizinho com uma conduta criminosa, tocou a mãe dele, ele partiu para cima, matou ele, foi condenado, estava todo esse tempo em liberdade, vivendo a vida dele normal, não é reincidente em crime, estava tentando deixar aquilo para trás, esse crime para trás. Só que a polícia faz o trabalho dela, ele foi condenado, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu, independente das circunstâncias. É por isso que você, cidadão, mantém a calma, nada se resolve na violência, porque você pode trazer isso para o seu futuro. O seu futuro vai dar ao fracasso. Ele agora vai cumprir a pena dele, vai passar pelo regime de ressocialização para depois voltar para a sociedade. Eu tenho certeza que talvez ele se arrependa disso, poderia ter resolvido de uma outra forma, buscado as autoridades e insistido para evitar ter isso, uma condenação aí nas costas.